Oi, minhas meninas lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Oi, meninos! Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como tá a organização do meu celular. Meu iPhone 11 de 128GB. Eu tenho ele há mais de dois anos já. Eu comprei beirando ali o lançamento. Foi em 2019? 20, 21, 22, 3 anos? Foi 2019? Por aí. Quero mostrar pra vocês como que ele tá hoje, gente. Eu tenho uma organização um pouco... Na verdade, eu já mostrei aqui pra vocês a minha organização qual é, né? O meu celular é um pouquinho, assim, bagunçado, entre aspas. Principalmente na galeria, porque eu trabalho com o celular, então eu acabo tirando fotos pra empresa e tal. E aí acaba juntando com as minhas fotos pessoais, enfim. Eu vou tentar separar isso cada vez mais. Já tenho feito isso e tem dado certo, mas por enquanto ainda misturo um pouquinho. Então, eu não vou mostrar pra vocês a minha galeria, nada disso, tá? Eu só vou mostrar os aplicativos, tudo. Então, pra começar, vou mostrar pra vocês como que ele tá. Ele não tem nenhuma varia, assim, sabe, gente? Com exceção da tela, né? Que é normal por causa da película. Ó, atrás eu coloquei essa película tipo de antirrisco. Eu coloquei um pouco tarde demais, porque já tem uns risquinhos, assim, normais, né? Da própria capinha, que a capinha arranha o vidro do celular. Como vocês sabem, eu troquei a câmera dele. Ela já passou por uma troca, porque ele ficou com mancha preta. Tem um vídeo aqui falando sobre. E troquei na própria Apple, tá? Lá no Genius Bar. Então, não foi uma troca feita por terceiros, nada. Foi na própria loja da Apple, que fica aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi. Tá bom? Tô usando essa capinha meio amareladinha aqui. Não tem jeito, né, gente? Capa branca, ela amarela. Aliás, capa branca não, transparente. E sabe uma coisa que eu ouvi falar? Será que é verdade? Que diz que se tirar a capinha na hora de carregar, ela não fica amarela? Será que é amarela porque ela esquenta? Gente, se for isso, tipo, resolvi meus problemas, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Eu acabei de trocar, tá, gente, o wallpaper. Não tava assim. Mas eu gosto de ir trocando e tal. Eu sempre gosto de uma coisa limpa, tá? Aqui, por exemplo, ó. Eu vou colocar pra gravar a tela, pra vocês conseguirem visualizar muito bem tudo que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Vocês já estão vendo agora. Bom, gente, a minha tela tá separada assim, né? Tá organizada assim. Eu deixo sempre o calendário aqui em cima. Ó, vou usar isso aqui pra eu ir falando com vocês. Eu deixo sempre o calendário aqui em cima. Eu gosto muito, né, dessa visualização, porque eu coloco os meus eventos, tudo que eu tiver que fazer e tal, né? Os meus compromissos aqui. E aí eu tô sempre vendo. Ele tá sempre aqui em cima. Então eu faço questão de deixar aqui, eu não tiro, tá bom? Aí aqui abaixo, como vocês viram, tá separado por coluna. Então eu tenho duas colunas de widgets, de foto e imagem, né, texto. Tenho a minha linha de aplicativos. Isso só, gente. Aqui do outro lado eu tô na dúvida sobre tirar ou não esse widget, porque eu quero deixar foto dos meus pets, né? Aqui fica rolando de tempos em tempos. Vem foto das minhas gatas, agora foto da minha coelhinha. E aí eu tô na dúvida se eu deixo essa aqui, que é dos meus desejos, né? O meu mural de visualização. E eu fiz, ah lá, mudou pra foto da minha gata. Então assim, eu tô na dúvida, sabe? Se eu deixo essa fotinho ou se eu deixo essa, porque eu não queria ter duas abas. Me incomoda. Ao mesmo tempo eu também não quero tirar, opa, ao mesmo tempo também eu não quero tirar essa aqui, tá? Porque eu gosto de ver esses textos, às vezes vem umas mensagens assim, que você precisa ouvir, sabe? Você precisa tomar aquele tapa na cara. Então eu gosto de deixar aqui. Antes eu separava assim, ó. Eu deixava assim. Só que aí eu vi no celular da Letícia Costa, assim, e eu amei. Eu amei, de verdade, assim. Ela é uma youtuber aqui, inclusive. Eu amei, amei, amei. Eu vi essa inspiração assim, foto de um lado, aplicativos do outro, e eu gostei muito. Só que a maioria das pessoas separam os aplicativos por categoria. Então se é aplicativo de redes sociais, se é aplicativo de finanças, se é aplicativo de jogos e tal. Eu não. Eu separo por cor. Pra mim funciona melhor. Já tentei tirar tudo das pastas, deixar aberto assim, tipo, sabe? Grande mesmo. Já tentei separar por categoria novamente e eu não consigo mais. Essa é a forma de organizar mais interessante que eu achei pra mim. Olha que curioso, né? Então aqui, ó, vou dar uma abertura rápida. Eu não vou ficar falando muito sobre cada aplicativo porque vocês já conhecem. Mas esse aqui, muito úteis, são alguns que eu entro sempre. Então aqui eu tenho relógio, ajustes, calculadora e notas, tá? Eu uso bastante notas. Aqui, coloridos, tem todos os aplicativos do Google. Então tem fotos de e-mail, Google Fotos, Monday. Esse Monday, ele é um aplicativo de organização, tá? Eu não vou abrir porque é da empresa que eu trabalho. Mas dá pra você colocar tudo que você precisa fazer, sub-tarefas e tal. Até uma pessoa, se eu não me engano, é gratuito. Então você consegue usar, né, a maioria dos recursos. Aí quando é empresa, quando são mais pessoas, aí você tem que pagar. Mas se você é sozinho, se você quer organizar sua vida, é tipo um... Ele é tipo um Trello, só que mais facilitado. Eu, particularmente, não gosto do Trello. Então fica aí a opção pra vocês, tá bom? Aí temos Drive, Google Maps, Feed Preview, que é onde eu esqueleto o meu feed. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Você não precisa colocar sua senha, tá? Você só coloca o seu arroba e ele já vê lá o seu feed. E você consegue visualizar. Encaixando as fotos. Nesse maisinho aqui, você encaixa as fotos, ó. Tá vendo, ó? Ele mostra o seu feed. Esse é meu feed, como tá lá. E por mais que eu mexa aqui, eu não consigo mexer lá. Já tá postado, já era, tá? Mas é isso. Tenho lembretes também, que eu gosto de colocar. Google Meet, porque eu tenho feito várias reuniões ultimamente. Carteira digital. Sua CNH você pode levar agora, né, através dos aplicativos. Então um desses aplicativos é o Carteira Digital, que é esse primeirinho aqui. Esse Photo Widget foi o que eu usei pra colocar as fotinhas, sabe? No começo que eu mostrei pra vocês. Contatos, gov.br, pra poder ver título de leitor e tal. Você pode, inclusive, agrupar os documentos lá. Bem bacana. Esse câmera connect é o da minha câmera. Google Chrome, navegador normal. Esse fitness do Apple Watch, o gravador, TikTok. E o Glorify. Esse Glorify eu baixei porque eu queria começar a fazer devocional e tal, sabe? Eu queria voltar a fazer. Então por isso que eu baixei o Glorify. Aí o preto e branco, temos o Focus, que ajuda a tirar o foco da sua foto, sabe? Quando você quer deixar o fundo desfocado. Desfocado, mesmo com o modo retrato, se não der certo, testa esse Focus que eu tenho certeza que vai dar. Tá bom? The Grid, que também funciona como um esqueletador de feed sem precisar logar. É ótimo isso, porque o Instagram... Quanto mais você vai disponibilizando suas senhas, logando e outras coisas, ou então, enfim, distribuindo sua senha do Instagram pra outros aplicativos, ele vai retirando ali um pouco do seu engajamento. Ele não vai gostar disso não. Ele quer ter ali um relacionamento fiel com você. Então eu acabei deixando aqui esses aplicativos que eu não preciso logar, tá? Captecute, que vocês já sabem aí... Captecute, quer dizer... Captecute. O Captecute, como vocês já sabem, é um aplicativo aí de edição de vídeo também, pra fazer videozinho, pra colocar legenda, tá bom? Então pode usar esse aqui. O Uberwatch Motivation, um aplicativo muito bom que é esse aqui, ó. Que eu coloquei um widget aqui de textos. Ele tem muitos textos motivacionais muito bons. Dá pra você criar também, ó. Vou entrar aqui em geral. Dá pra você escolher por essas categorias, ó. Todas. Aí você vem aqui, ó, nessa bonequinha. E aí você pode criar suas coleções. Então aqui eu criei essas minhas coleções. Por exemplo, Motivação, tapa na cara, papapá. Vou ler um aqui de tapa na cara pra vocês, que é pra dar aquele tapa na cara de vocês. Deixa eu ver... Esse aqui. A ansiedade que muitos sentem é o resultado de tentar viver no mundo que a sua imaginação criou, enquanto são forçadas a viver no mundo real. Fala se não tapa na cara. Gente, muito bom. Então eu gosto muito desse aplicativo. Eu usava o outro, que eu já falei pra vocês, inclusive no vídeo, quem viu, de aplicativos do meu Apple Watch. Eu usava o outro e não uso mais. Eu uso só o Motivation agora, tá bom? Eu apaguei aquele. Tem o Notion, que eu tô tentando aí entrar pra esse mundo de Notion, tá, gente? Mas eu acho que quanto mais aplicativos, mais agendas, mais tudo, mais difícil fica a nossa organização clareza mental. Então, não sei. Tá aqui. Vídeo Splitter, que, por exemplo, você tem um vídeo de dois minutos, você quer cortar pra colocar no Instagram, mas o Instagram corta a partir de um minuto. Você vem no Vídeo Splitter, coloca o vídeo, seleciona o que você quer cortar pro Instagram, e ele vai picotar em 15 segundos, vários de 15 segundos, tá? Shein e Adobe Capture, que eu tô fazendo um curso de design gráfico, e aí o professor instruiu, né, a gente a baixar esse aplicativo. Gente, eu vou rapidinho, que minha câmera já tá começando a descarregar. Hotmail, ó, Hot Market. Esse Hot Market eu até coloquei pra atualizar aqui agora. É pra ver os cursos que eu já comprei, os e-books que eu já comprei e tal, tudo eu consigo ver por aqui. Magic Razer, pra tirar o fundo das fotos. Movit, é um aplicativo que todo mundo que pega ônibus, metrô, essas coisas, todo mundo tem que ter, principalmente aqui de São Paulo, pra não ter que ficar perguntando pro cobrador, pro motor. Gente, eu tenho uma raiva quando vejo gente perguntando. A gente tem aplicativo hoje em dia, não precisa disso, mais ficar perguntando, interrompendo, atrapalhando os outros, principalmente se atrapalhando, dependendo dos outros. Baixe o Movit que você chega em qualquer lugar. Shopee, né, não preciso nem falar. O Teza, que é um aplicativo de edição de fotos e vídeos. Eu não pago, então só tenho alguns filtros pra fotos. A Amazon, que eu amo. Pacote Vice, pra você acompanhar os seus rastreios. 99, Mercado Livre, Pets, Bíblia, o e-título, né, pro título de eleitor. E o AliExpress. Aqui em Vermelha e Rosa tem o Instagram, o YouTube, o YouTube Studio, né, pra quem é criador de conteúdo é ótimo pra acompanhar os comentários, responder, tudo. E eu tenho o Pinterest, o Amerigo. Esse Amerigo é pra baixar músicas e vídeos do YouTube. Então, ou de qualquer lugar, tá? Você consegue baixar até os stories do Instagram, se você quiser. Você só copia o link, joga aqui no Amerigo e baixa, tá bom? Me salva na sua galeria. Inchote e o Santander. Tem, claro, o Flash, que é onde eu, né, eu tenho a minha internet. O Mojo, pra fazer montagenzinhas para o Instagram, stories. O Appear, que eu já fiz um vídeo aqui falando, é meu seguro de celular. Lojong, que é pra meditação. E saúde, que é da própria Apple. Aqui temos o Quinto Andar, tradutor. Ah, Quinto Andar é onde eu alugo o apartamento aqui que eu moro. Vou deixar aqui o link, né, que eu já falei várias vezes do Quinto Andar aqui. Tradutor, cartão Trimais, que é do mercado que eu tenho aqui perto de casa. Lightroom, Simple Radio, que é de rádio mesmo. App Store, Telegram, Mail. Mail é o próprio e-mail da Apple. E o Canva. Aqui temos a Alexa também, que é o aplicativo daqui. O Metrô São Paulo, já vou atualizar, que eu uso. Shazam, esse aqui é o Donto Prev, que é o meu plano de dentista. Mais May, Kindle, Facebook. Tem esse Duolingo aqui. Duolingo não, esse aqui é outro. É o Oros. Olha, gente, quanto aplicativo sem atualizar, que aflição. Tem o Snow, que é ótimo pra filtros, enfim. Maravilhoso, é aquele aplicativo tipo Snapchat, tá? Positivo, que é da Lâmpada Inteligente. Arquivos, o Scooby. Eu tenho esse Scooby aqui, gente, mas eu não uso. Que é pra poder ir colocando, é tipo uma rede social de quem lê, sabe? Então lá você coloca os livros que você tá lendo, o que você achou, resenha e tal. Eu não uso, tá? Mercado Pago é ótimo pra poder carregar o bilhete único naquela hora que ele acabou de descarregar. Você vai passar no ônibus e não tem? Gente, eu ainda vou passar uns macetes pra vocês. Aplicativos que quem pega ônibus, metrô, tem que ter. É tipo, tem que ter, tá? O meu negócio, que é pra acompanhar, mas eu acho que não vai funcionar mais, tá? O Google mudou, agora ele não usa mais o meu negócio. Assim, é tudo através do Google Maps que você consegue atualizar. Business Suite pra agendar posts no seu Instagram e no Facebook. PS, que é o Photoshop. O Waze, o Contact Cleanup, que é pra você apagar os contatos do seu celular. Quem tem iPhone sabe como é difícil, tudo você tem que fazer num a um. Gente, com esse aplicativo não precisa. Você seleciona a barreira, pá! Manda todo mundo de uma vez embora. É muito bom. Eu amo esse aplicativo. Ai, não era pra eu clicar nele, era aqui. Documentos do próprio Google. ConectSus. Pra, da carteirinha, sabe? De vacinação. E a Magalu. Aqui temos o WhatsApp Business. O FaceTime. Telefone, buscar, mensagens, Snapseed, Nota do Milhão. Eu somei, então por isso que eu tenho esses aplicativos. Zona Azul. O Boticário. Top figurinhas que eu amo. Adoro roubar figurinhas daqui. Roubar não, né, gente? Tá aqui pra gente pegar mesmo. Letras. E o Evernote, que eu baixei também pra testar aí alguma coisinha de produtividade. E pra fechar, temos o iMovie, que é por onde eu tô editando meus vídeos agora. Mas eu edito bastante pelo InShot também, tá? O Anchor, que é onde eu faço o meu podcast. Eu posto os meus podcasts aqui. Eles vão pro Spotify pra vocês gravar o vídeo. Explicando pra vocês como fazer um podcast. Como colocar no ar um podcast. Nubank. Vivo. PixArt. E esse MD Vinil, gente. Que ele é pra você colocar, tipo, um playerzinho de música que você estiver ouvindo. Como um vinil. Então fica um disco de vinil rodando, assim. Você tem direito a 100 músicas gratuitas. Depois você tem que pagar o premium, lógico, né? E aqui embaixo, como vocês podem ver, temos o iNote. Que é um aplicativo de checklist. Que eu gosto de colocar. Gosto de ticar. Fiz até um vídeo de produtividade. Vou deixar aqui, onde eu mostro um pouco esse aplicativo. Eu usando e tal. Tem o Safari, que é o meu navegador aqui da própria Apple. O Spotify. E a minha câmera. Então, este é o meu celular. Tirando ali a parte... A segunda parte que eu vou remover, que eu ainda tô na dúvida. Esse é o meu celular, gente. Eu uso esses widgets só. Eu não gosto de ficar muito poluído. Aqui tem algumas coisinhas, ó. Tem uma aqui do Spotify. O tempo de uso do celular. Aqui temos a previsão do tempo e tal. E só. E só. É só isso que eu tenho no meu celular. Eu não gosto mais de tanta poluição, de tanta coisa, de tanta informação. Eu acho que tem que ser bem... É... Objetivo, né? O celular da gente, hoje em dia. E eu tô afim de remover mais alguns aplicativos. Todo dia eu dou uma varrida ali e jogo algumas coisinhas fora. Tá? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que tenha sido aí legal pra vocês acompanharem e conhecerem aplicativos novos. Minha câmera descarregou. Então, vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Me conta aqui embaixo qual aplicativo que vocês mais gostam. Que não pode faltar. Mas não vale aquele aplicativo clichê. Tipo, Instagram, Tik Tok. Tem que ser um aplicativo, assim, real. Um aplicativo que realmente você não fica sem. Mas que não seja redes sociais. Porque aí é muito óbvio, né, meu povo? Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. De comentar aqui embaixo. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.